A Polícia Militar do Espírito Santo de Dourado prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi na zona rural. Segundo a polícia, os militares foram até a casa para ver uma denúncia. E ao chegar ao local, o rapaz encontrar um revólver calibre 38. O homem foi preso e a arma apreendida. É, mais um revólver, mais um revolvinho, mais aí mata...